Se você joga, deve ter notado um boom gigante na popularidade de teclados mecânicos ultimamente aqui no Brasil. Apesar de teclados mecânicos serem realmente antigos, com a primeira patente registrada lá nos anos 80, o crescimento do eSport e a diminuição dos preços fizeram que eles ganhassem um espaço maior na mesa de jogadores e até mesmo entusiastas, oferecendo performance e uma melhor experiência de uso. Mas se você entrou nessa onda há pouco tempo e não sabe por onde começar, eu sou o Guilherme do canal Popocatec e hoje eu vou explicar para vocês tudo sobre switches mecânicos antes de você escolher seu próximo teclado. Começando pelo principal, switches são pequenas peças que registram quando você aperta a tecla e passam em forma de um pulso elétrico essa informação para o controlador do teclado e posteriormente para o computador. Esse processo é muito mais rápido que utilizado em teclados de membrana convencionais em que folhas com linhas de contato são sobrepostas e pequenos domos de membrana com contatos metálicos na parte interna entram em contato com essas folhas ao pressionar cada tecla. Diferentemente dos teclados mais baratos, os switches ganham também em outros aspectos como na durabilidade geral, tecnologias aplicáveis, na velocidade de resposta e na experiência personalizada que cada switch pode oferecer. E aí que as cores entram. Elas definem a configuração de cada switch e embora não sejam iguais entre todas as marcas são padronizadas para que o consumidor interna de forma geral qual switch deve procurar de acordo com seu uso. Quatro dessas cores são mais comuns, as variantes azuis, marrons, vermelhas e pretas. Criadas e popularizadas pela empresa alemã Cherry, elas são as principais escolhas das grandes marcas em seus teclados. Dentre essas quatro versões, podemos dividi-las novamente entre variantes do tipo tátil e variantes do tipo linear. Nas versões táteis, os switches trabalham com formas de demonstrar ao usuário quando o pressionamento da tecla é registrado. Esses switches são mais populares e recriam a experiência original e imaginada para um teclado mecânico. Switches azul, por exemplo, tem dois tipos de feedback tátil. O bump de ativação e o característico clique sonoro. O bump é feito com a pressão da mola jogando pra cima a parte central assim que ela registra o pressionamento. Ajudando também a tecla voltar ao estado original pro próximo uso. Já o clique é feito na parte interna sinalizando ao usuário que a tecla foi registrada. Esse switch é o mais recomendável entre os quatro modelos tanto pra jogo quanto pra digitação. Isso é uma escolha ruim pra quem vive em um ambiente onde o barulho feito durante a digitação possa incomodar outros usuários, que é a parte de seu feedback sonoro. Como o barulho dos switches também depende da construção, usaremos na demonstração teclados iguais. Na tela você vê agora a digitação feita em um Red Dragon Kumara com switch ao tema azul. A variante marrom é uma segunda escolha de fácil adaptação. Nela temos um feedback tátil em forma de bump, quando a tecla tem um pressionamento registrado. Por esse motivo, esse é um switch mais silencioso, que ainda retém as características mais interessantes de um teclado mecânico. Indo agora para os switches lineares, as variantes vermelha e preta são indicadas para tipos específicos de usuários. Esses switches não possuem nenhum tipo de feedback durante a ativação e são diferenciados pela tensão da mola e pela distância de ativação. Switches vermelhos, por exemplo, ganharam a atenção de jogadores profissionais de jogos rápidos, pelas menores de tensão e distância de ativação comparado aos switches principais. Isso significa que ao pressionar a tecla, o ponto onde a tecla é registrada pelo teclado é mais curto, dando uma possível vantagem em jogos em alto nível competitivo, mas sendo ainda uma opção não muito recomendável para quem pretende usar muito o teclado para digitação, já que por ter um ponto de ativação mais curto, instâncias onde o teclado possa entender uma repetição da tecla sejam relativamente frequentes. Já switches pretos, tem a maior pressão de ativação entre switches convencionais. Normalmente, esse é um switch recomendável apenas para gente com digitação pesada e deve ser evitado por novos usuários. Ah, tanto os switches pretos quanto os vermelhos são tão silenciosos quanto os marrons, caso esse seja um ponto crucial de escolha. Na tela agora você vê a digitação desses switches do tipo linear. Como falamos antes, a especificação de um mesmo switch varia um pouco de marca para marca, e existem dezenas de variantes diferentes para switches com todos os tipos de cores, mas normalmente elas são modificações ou fine tunings dos 4 switches principais, e apenas alteram pontos como a tensão da mola e a distância de ativação, sendo escolhas para usuários mais criteriosos e experientes. Finalizando o nosso estudo, switches do tipo perfil baixo e com ativação a laser devem se popularizar no futuro, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Por ora você já sabe o básico para escolher seu próximo teclado mecânico. Deixe o like se você gostou desse vídeo, deslike se você não gostou, e se inscreva em nosso canal para receber mais vídeos como esse. Isso é tudo por hoje e vemos você em nosso próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho